Oi pessoal do Dom Bosco, espero que todos estejam bem. Nesta semana a gente vai aprender como fazer um bolo de cenoura saudável. Cenoura aquela que o coelhinho adora comer. Então vamos lá, vou contar os ingredientes que vamos precisar. Vamos começar batendo os ingredientes mais líquidos. Então vamos precisar de 4 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, aqui eu misturei o açúcar refinado com o mascavo e 3 cenouras médias. Vamos precisar de um liquidificador para bater o nosso bolo. Então vamos começar acrescentando os 4 ovos, e depois a cenoura, muito bem, e o óleo. Vou ligar o liquidificador aqui e já mostro como ficou. Quando já tiver tudo batido, misturado, nós vamos acrescentar o açúcar. Aqui coloquei o açúcar e vamos ligar o liquidificador novamente. Aqui então a nossa mistura já batida no liquidificador, e agora nós vamos adicionar a farinha. Uma xícara e meia de farinha de trigo branca, ok? E vamos adicionar uma xícara e meia da farinha de trigo integral. Tá vendo que ela é mais escura pessoal? Rica em fibras, vai deixar o nosso bolo ainda mais nutritivo. E vamos adicionar uma colher de sopa de fermento. E também um tablete de chocolate amargo cortado em quadradinho. Com a ajuda do fuê, nós vamos misturar tudo. Criançada, já coloquei o bolo numa forma aqui, com um buraco no meio, devidamente untada. Agora, vamos levar para assar por 40 minutinhos. Finalizamos o nosso bolo de cenoura. Já tirei do forno, olha como ficou com o chocolate por dentro, amargo, derretido. E agora, vamos experimentar. Divino, pessoal! Uma super dica para um lentinho da tarde, um café da manhã, bem saudável e delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Nutri e até a próxima!